salve salve amigos do canal alexdex estamos aqui vamos fazer mais um vídeo aqui final de semana domingão e vamos lá rf 900 bom dia boa tarde boa noite vou lhe resolver um probleminha depois estou indo para a casa da minha tia passar o dia lá minha mãe meus sobrinhos primo primo tia tio domingo é bom demais galera aqui um videozinho ou só um comentário aqui naquela cidade como é uma cidade pequena tava todo mundo estranhando velho pra quem não sabe eu estou há uma semana sem ligar a rf sem sair de casa nela e muita gente me perguntou alex cadê a moto porque você tá andando a pé rapaz cadê a moto galera é o seguinte um dos motivos é bom andar também hahaha malandro galera é meu trajeto durante a semana é de casa por trabalho me enrolei e do trabalho para casa e da minha casa até meu trabalho são de 800 a 900 metros é muito perto galera muito perto então não tem uma real necessidade de eu tá indo de moto todo dia tá ligado vou tranquilo tal e é isso aí esse foi o motivo nem saí na moto nem liguei nem fiz nada hoje é domingão falei ah vou dar um rolê essa esse final de esse essa semana passada aí também nem animei de fazer vídeo eu teria que ter feito mas eu não fiz mas é só por opção própria mesmo beleza tamo junto alex na área não paramos não sumimos não vendendo não vendemos a moto não é tô achando difícil para falar hoje tão estranho a moto não está com defeito está aqui comigo tranquila e tem uma novidade aí no canal galera tá abrindo um novo quadro aí vai estreia daqui poucos dias então vamos seguir no canal aí para vocês verem esse novo quadro eu vou estar fazendo vídeos nesse quadro sempre que é possível certo que esse é um quadro que não vai depender de mim em sua grande maioria então vídeo rápido aí tamo junto grande abraço fui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.